Amiga, estou aqui na Ferreira Costa para compartilhar contigo algumas ofertas da Black Friday que estão fazendo, né? Adiantaram por aqui para a gente poder aproveitar melhor, né amiga? Todos os preços. Deixa eu começar te mostrando alguns produtos, tá bom? Eu vou focar em produtos até 50 reais, tá bom? Para ficar um vídeo mais limitado, até porque tem muita coisa baratinha, né? Até 50 reais, muita coisa útil, linda. Então, né? Vou fazer uma seleção aqui bem bacana para vocês, tá bom? Bora começar. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito no gostei, tá bom? Para eu saber que você gostou. E deixa um comentário aqui para eu saber o que você achou do vídeo, beleza? Bora lá. Prateleira, meu amor, vem duas peças aqui dentro, viu? Ela custava R$ 59,90 e agora está por R$ 39,90. Lembrando a vocês que é uma qualidade assim maravilhosa, né? 100% MDF e já vem tudo bem direitinho, ó. O suporte, bucha, parafuso, o preço está bom, viu? Tá bom, pela qualidade e pelo tamanho. Ela tem 60 centímetros de comprimento por 20 de largura, né? Dá para fazer, ó, várias composições na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto. Dá para decorar, né? Deixar aquele ambiente bem bacana. Gostei da primeira oferta, viu? Se gostasse, vamos para a segunda. Com certeza, a nossa segunda oferta é de cair o queixo, viu? Olha que coisa mais linda essas composições desses quadros. Perfeito, né, amiga? Não tem uma Black Friday que esses quadros não façam sucesso. Olha para isso que perfeição, minha gente. Cada quadro está saindo por R$ 29,90, tá? Lembrando que eles custavam R$ 49,90. E aí você consegue fazer aquela composição perfeita para colocar no quarto, no banheiro, na sala. Meu amor, dá para colocar até no hall de entrada, entendeu? Onde você quiser colocar esse quadrinho para deixar decorativo, dá para colocar. Essa composição aqui, ó, conquistou meu coração. Cada quadrinho, tá? Sai por R$ 29,90. E o bom da Ferreira Costa é que você consegue comprar no site, tá? Eles enviam para todo o Brasil. Minha gente, é tão lindo que fica até difícil de escolher, né? Fica difícil de escolher. Esses daqui, ó, são enormes. Dois, para mim, já é o suficiente para colocar na sala, né? Se a sua sala for pequena, dois, tá ótimo. Tem assim, nesse tamanho, ó, que eu acho lindo também, para colocar no quarto, na sala. Cada estampa perfeita. Repara só nessa composição. Escrito love. Perfeito, né, mulher? R$ 29,90. Vale muito, muito a pena o investimento. Porque é lindo, tem qualidade. E dona de casa pira, literalmente. Deixa eu te mostrar a terceira oferta por aqui. Seixo organizador multiuso, 30 litros. Meu amor, dá para fazer tanta coisa. Um bichinho desse lá em casa roda mais do que galetação, não viu? Porque coloca o brinquedo, roupa suja, roupa linda, baguncinha. Roupa de cama quando eu for dormir, para não colocar no chão, já coloca aqui dentro. Amiga, realmente é aquele produto bem versátil, viu? Dá para, ó, trabalhar bastante ele dentro de casa. Tem aqui disponível na cor branca e na cor cinza, tá bom? Te lembrando que ele tem 30 litros e a gente está economizando 50% ao comprar esse produto. Porque ele custa na faixa de R$ 40,00, viu? Então, mulher, não te faz de doida, não? Vem pegar logo o teu e aproveitar. Gostei muito do preço. Se eu tivesse espaço, levaria. Porque para mim, minha filha, a sexta organizador é igual dinheiro. Nunca é demais. Vamos para a nossa quarta oferta por aqui. Hoje está tão fácil gravar o vídeo, porque aonde eu olho, tem oferta, tem promoção, preço de Black Friday. Ai, amiga, como eu queria. Como eu queria que fosse sempre assim. Tu também queria. Comenta aqui para mim. Black Friday um ano todo. Esse travesseiro da Santista está por apenas R$ 19,90. Dá para acreditar, mulher? Ele custava na faixa de uns R$ 27,00, viu? E agora na Black Friday, né? Aqui na Ferreira Costa, está por R$ 19,90. Super baratinho, né? Deixa eu aproveitar e fazer aqui um tourzinho para vocês. Tem lençol de casal, tem jogo de cama também. Jogo de cama está a partir de R$ 39,90, tá bom? De solteiro. Aí tem solteiro, casal e tem queen também, né? Que é um tamanho maravilhoso. Amiga, sério, cada estampa perfeita e cabe no vídeo, né? Porque o tamanho mais caro que está saindo por R$ 59,00 é o queen. E o casal está R$ 49,00 e o solteiro está por R$ 39,00. Então, assim, dá para aproveitar, né? Perfeitamente. Tem essas mantinhas também, ó. Super quentinhas, vários tamanhos. Solteiro, casal, queen. Ai, amiga, aquela variedade que a gente ama, não é verdade? Agora, deixa eu te mostrar a próxima oferta, porque eu já me perdi. Não sei se é a quinta ou se é a sexta, mas vamos que vamos. Garrafinha para você nunca mais passar sede na rua, principalmente se não tiver dinheiro, né? R$ 7,99, minha gente, garrafinha squeeze. E essa aqui é boa porque já vem com silicone... Eita, bexiga, siliconezinho preto. Coloca aqui, ó, para não vazar água e vem com a cordinha também, bexiga. Aí tem verde, tem azul, tem laranja, tem esse varalzinho aqui, ó, para pendurar a roupa de bunda, né? Que é perfeito. Amiga, é perfeito. No instante, seca as calcinhas sutiã, né? Ai, amiga, fala baixo. Esse daqui tá por R$ 16,90 e tem 10 prendedores, tá bom? Ó, e diga a vocês, viu? Não é aquele plástico safadinho, não. É coisa boa, mulher. O paninho de bunda não cai, viu? O prendedor é bem firmezinho. Amei. Não tá dentro do nosso orçamento, mas deixa eu te mostrar a tábua de passar, né? Porque ninguém merece passar uma vida inteira passando roupa na cama, entendeu, né? A minha vida tá sendo essa atualmente, mas futuramente vou fazer um investimento. Ó, ela tá de R$ 69,90, viu? Tábua de passar. Eu estou falando certo, não me matem, tá? Não estou falando talba. Por um milagre de Jesus, né? R$ 69,90, mulher. Tu pode parcelar sem juros, então deixa de chorar a mireira, viu, sim? Tem lixeira também de inox, ó. Deixa eu te mostrar. Essa daqui tá por R$ 49,90. Amiga, esse tamanho é ótimo pra colocar no banheiro, né? Porque você vai lembrar de retirar todo dia. Ó, pequenininho, compacto, vem esse baldinho. Não enferruja, tá? E é maravilhoso, amiga. Acredito que seja um sonho de consumo de muitas donas de casa por aí, inclusive eu, tá, bebê? Esse tamanho tá perfeito, conquistou meu coração. Ah, tá, mulher. Deixa eu aproveitar que eu já estou aqui, toda perdida, né? Trabalhada na promoção. Deixa eu te mostrar aqui, ó, essas boleiras. Estão lindas. R$ 32,90. Aí tem ela com prato branco, com prato rosa, com prato vermelho. Várias cores, né, lindas. Se eu fosse levar, eu levaria o rosa. Ai, amiga, eu tô brincando, é só pra descontrair. Tu sabe que eu já ia levar o rosa, né? Me respeita. Sabe um precinho que eu achei muito bom, mulher, por aqui? Foi desses conjuntos organizadores. Tu acredita que tá por R$ 13,90? Amiga, deixa eu te dar uma ideia. Pra colocar no armário, pra colocar chazinho, colocar biscoitinho. Sabe essas coisas miúdas que, geralmente, a gente não tem um pingo de paciência, perde muito rápido e vira uma zona? Pronto. Esse conjunto aqui, mulher, é perfeito pra isso, pra organizar tudo. E tem de várias cores, tá? Só eu tô um pouco chateada porque não tem rosa, né? Mas tudo bem, a gente supera, com certeza, esse pequeno imprevisto. Mas tá muito lindo. R$ 13,90, leve 4 e pague truss. Tu que é dona de casa, tu sabe, né? Que essas peças aqui, minha filha, é uma fortuna da bexiga. E agora na Black Friday da Ferreira Costa. Eita, publicidade maravilhosa. Tá saindo por R$ 39,90, amiga. Ela custava R$ 44,90. Mas falando sério, minha gente, o preço tá muito bom, cara. Dá pra organizar os pratos, mulher. Tu vai ganhar tanto espaço nesse teu armário que tu não tá entendendo. Tu vai querer trocar pessoas por um produto desse, hein? Tô errada? Não tô. Entendeu? R$ 39,90. Gostei. Não passe vontade, viu? O ferro aqui tá muito baratinho, mulher. R$ 49,90. Tu crê? E é dessa marca que eu nem vou usar falar o nome porque é muito difícil. Black & Decker, alguma coisa assim, entendeu? Black & Decker. Black & Decker. Amiga, enfim, o importante é que o produto, não é? E a marca também é maravilhosa. É porque José não sabe realmente pronunciar. Mas ele é muito lindo. R$ 49,90, viu? Achei tão perfeitinho. A vapor. Nossa. Lindo, lindo, lindo. Gostei. Black & Decker. Eu acho que eu estou certíssima. Gostasse do preço, minha gente. Quer dizer, eita que agora eu assassinei o português. Gostou do preço, mulher? Fala pra mim, vici. Nada de usar mais aqueles talheres queimados. Que eu tô ligada que o teu é assim. Tô brincando, amiga. Não é porque o meu é assim que o teu também é, né? Venhamos e convenhamos. Esse daqui tá por R$ 24,90, vici. Minha filha é da Tramontina. 20 peças. Serve até 4 pessoas, né? É isso, minha gente. Ou serve 6 pessoas, hein? Enfim, eu só sei que dá pra usar muita gente, vici. Aí tem azul, tem vermelho, da Tramontina. Ele custava R$ 39,90. Por R$ 24,90, tá no preço bom, né, bebê? Eu gostei, vici. Na verdade, eu amei, né? Tu sabe que a Josete se apaixona por tudo. E tem de várias cores disponíveis. Tem no vermelho, tem no azul, tem no marronzinho também. Eu falo a tu que o difícil é escolher. Porque variedade temos. Pra tu, amiga, que tava perguntando. Cadê Josete que não grava mais caixa organizadora? A mulher só tava esperando a minha oportunidade de divar com essas caixas aqui. Tu acredita que ela custava R$ 49,90 e tá por R$ 29,90. Ela é de 29 litros, vici, da marca San Remo. Várias unidades aqui disponíveis. Tá esperando o que, bebê, pra vir pegar a tua? Ó, tem no rosinha, tem no vermelho, tem no azul. Tem nessa cor que eu nunca sei que cor é essa, mas é uma cor muito linda também. Essa daqui, ó, tá vendo? E é isso, minha gente. O preço tá bacana, não tá? R$ 29,90. Nesse produto aí temos uma economia de 40%. Então, tá valendo. Aqui na minha frente, né, tem também processador manual de alimentos. Tá saindo por R$ 49,90, várias cores, né? Isso daqui, amiga, é um ajudador. Vici na cozinha, dona de casa ama, não vive sem. Larga qualquer coisa, mas não larga um bichinho desse. Vai por mim. Tem aqui também pote de mantimento, tá bom? De vários tamanhos. Na verdade, tem dois tamanhos apenas, né? Não vamos exagerar. Esse tamanho aqui, ó, eu não tô vendo o preço, mas esse daqui tá por R$ 12,90, viu? Tem nas cores de tampas, cobre, um prateato escuro, prata. Ai, mulher, eu sou péssima de falar cores, né? Mas tu tá vendo aqui no vídeo quais são as cores que tem. Não, minha perreia. Sabe aquela criança que você bota ela dentro de um parquinho e ela vai se embora, só o Titano, feliz, sem saber que hora vai voltar pra casa. Na verdade, ela não quer voltar pra casa. É Josiete nessa Ferreira Costa hoje, Vici. Misericórdia, minha gente. Olha que coisa mais linda. Jogo americano. Custava R$ 15,00. Agora tá saindo por R$ 10,00, né? R$ 5,00 dá pra economizar e comprar um cuscuzinho. Várias cores, minha gente. É aquele produto que tem que ter um de cada cor. Por favor. Olha pra isso, ó. Uma variedade bem gostosa, viu? Jarra de suco, jarra de água, jarra de Coca-Cola. O que você queira colocar aí dentro, porque a jarra vai ser sua. Tá por R$ 12,90. Amiga, tão bonitinha. É basiquinha, sabe? Porém, muito linda e muito útil dentro de casa. Quem ama, assim, essas peças em vidro, né? Eu, particularmente, gosto bastante. Tenho medo de quebrar? Tenho medo de quebrar. Mas, né? Melhor se arrepender do que passar a vontade. R$ 12,90. E tem a filha também, viu? Pois é. Tá pensando que Ferreira Costa é flaquinha? É minha filha. Comprar a mãe, comprar a filha. Ó. R$ 9,99. Gostei muito desse modelinho aqui. Mulher, que conjuntinho perfeito, né? Pega a dica, Vicente? Renova a tua geladeira, porque já está na hora. Achei fofinha demais. Desse outro lado aqui, ó. Temos esse jogo de sobremesa. Todo trabalhado no Pra Que Isso. Amiga, olha esse detalhe. Bem perfeitinha, né? Tá saindo por R$ 39,90. Seis peças, né? Dica de presente pra aquela amiga que casou. Também tem aqui, ó. Conjunto, tá bom? De taças. Amiga, isso é taça ou é copo, hein? É taça, né, minha gente? Seis peças, tá bom? Tá saindo, pô. Eita, mulher, que eu falei errado. Misericórdia. Até eu tava pensando. Poxa, esse jogo de sobremesa tá meio carinho, tá? Mulher, mas isso daqui é R$ 29,90 na Black Friday. E esse conjunto de taças é que tá por R$ 39,90. Aí, agora tá valendo, amiga. Agora tá valendo. Repara só no detalhe. Na riqueza. Pra fechar com chave de ouro. Deixa eu te mostrar esse faqueiro. Babadeiríssimo. R$ 49,90, mulher. Ele custava R$ 55,00. Minha gente, eu estou impactada com a beleza, Vici. São quantas peças, hein? 24 peças. Dá pra servir seis pessoas. Ali tem a parte de Natal, que eu quero compartilhar em outro vídeo com vocês. Tem cadeiras, ó, saindo por R$ 159,00. Ah, nem sei se tá focando. Mas é isso, meus amores. Se vocês quiserem parte dois desse vídeo, comentem aqui pra mim. Josiete volta na Ferreira Costa. Vai, amiga, pra eles me notarem. Pelo amor de Deus. Ojeira, meus amores. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau. Princesa. Ojeira, meu amor. Ojeira, meus amores. Ojeira, meu amor.